E aí pessoal, tudo bem? Você que não me conhece, eu me chamo Lucas, sou trompetista e criador da série Ajudando Futuros Trompetistas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acompanha a nossa série lá. Tem várias dicas bacanas. Para você que já me acompanha, os vídeos, a série, você sabe que a gente vem falando de alguns assuntos importantes para quem está aprendendo a música, principalmente o trompete que é o nosso instrumento. E o vídeo de hoje, aí embaixo o nome dele já fala sobre o assunto que queremos falar hoje. Escalas. Escalas maiores. E como é possível construir cada escala, tá? Você sabe que na música existem várias fórmulasinhas, né? Assim como na matemática tem algumas fórmulas para você resolver um problema, a música não é diferente. Ela tem algumas formulazinhas, algumas regrinhas que você seguindo, você consegue construir determinado assunto. E para as escalas também é feito através de uma formulazinha. O tal do tom, semitom e essas coisas. Eu vou deixar ela escrita aí como que é possível construir cada escala, tá bom? Toda a escala, ela começa a partir do nome dela. Então, você, por exemplo, quer tocar a escala de Mi maior. Você vai começar com a nota correspondente ao nome da escala, Mi maior. Vai começar com Mi. Então, eu vou tocar aqui no trompete, para você que precisa escutar o som das escalas, eu vou fazer com o trompete. E a gente vai falar sobre também outra sequência. Por exemplo, digamos que a gente vai fazer a escala de sustenido. A gente quer fazer ela em sequência. A escala que tem 1 sustenido, a escala que tem 2 sustenidos, depois a escala que tem 3 e assim por diante, tá? Então, para que isso aconteça, a gente também tem uma certa fórmula, chamada de ciclo. Para bemóis é um ciclo, para sustenidos são outros ciclos. Então, a gente vai falar sobre isso também, tá? Vamos começar com a escala de Dó maior, que é a principal, que todo mundo conhece, né? Então, vamos ver como que está aqui. Lembrando que hoje é um dia bem frio. Estou de blusa. O instrumento está extremamente gelado. É necessário que você também faça um aquecimento aí antes de tocar. E vamos ver no que vai dar. Esse é o nosso trompete em Si bemol. Lembrando que o trompete em Si bemol, a afinação dele é diferente de instrumentos em Dó, tá? Então, a gente vai considerar aqui que você saiba essa diferença. Outra hora eu falo sobre a diferença do instrumento em Dó e o instrumento em Si, tá bom? Si bemol. Começando pela escala de Dó maior, eu vou virar de lado aqui para vocês verem a digitação, tá? Começando pela escala de Dó maior. Essa é a escala de Dó maior. Agora, digamos que eu quero tocar a escala que tenha 1 sustenido. Qual seria essa escala? Ficou em dúvida? Não sabe ela de cabeça? Faça uma conta simples que a gente vai chamar de ciclo de quintas. Conte do Dó, que foi a escala que a gente executou agora. Conte 5 para cima. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a próxima escala se chama Sol maior, tá bom? Vamos lá, começando no Sol. Então, essa foi a escala de Sol maior, ela contém 1 sustenido. Agora, a gente vai para a escala de 2 sustenidos. Qual que seria essa escala? Não sabe? Faça a conta novamente. A gente fez a escala de Sol, você conta mais 5. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. A escala de Ré tem 2 sustenidos, tá bom? Então, lembrando que a gente está começando a série pelas escalas de sustenido, tá bom? Então, a escala de Ré maior, 2 acidentes. Essa foi a escala de Ré maior. Qual seria a próxima? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A escala de Lá maior teria 3 acidentes. Próxima escala seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Isso que eu estou fazendo, contando nas mãos, é justamente o ciclo de quintas. De 5 em 5, você vai chegando na próxima escala. Então, a próxima escala que vamos executar, Mi maior. Próxima escala, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si maior. Vai contando quantos acidentes tem em cada escala aí, viu? Essa escala de Si maior, ela tem 5 acidentes. Qual seria a próxima escala, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá maior? Aí tem uma pegadinha. Essa não é uma escala de bemóis, é uma escala de sustenido. Então, essa escala, por já ter o primeiro sustenido sendo o Fá, essa escala, o nome dela vai ter uma alteração. Então, chama-se Fá sustenido maior. Vamos executá-la. Lembrando que ela tem 6 acidentes, tá? Em especial, essa escala tem um sustenido em uma nota que muitas pessoas acreditam que essa nota não tem sustenido. No caso, o Mi. Mi sustenido. Esse Mi sustenido, aonde a gente vai apertar esse Mi sustenido? Se você olhar no teclado, o Mi sustenido, ele não tem, em cima da tecla branca, não tem aquela tecla preta, aonde a gente aperta sustenidos e bemóis, né? Os acidentes. Então, o que acontece? O sustenido, a função dele é elevar meio tom cada nota. O próximo tom após o Mi é o Fá. Então, o Mi sustenido, você vai executá-lo na posição do Fá natural. Tá ok? Então, vamos para a próxima escala. Qual seria? A gente está no Fá. Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Dó maior de novo? Não, não seria Dó maior. Essa aqui é outra escala que tem uma pegadinha. Por já existir o segundo sustenido chamado de Dó, essa escala também terá alteração no nome. Então, seria Dó sustenido maior. Tá bom? Vamos executá-la. Lembrando que essa escala de Dó sustenido maior tem todos os acidentes. Sete acidentes, tá bom? Vamos lá. Então, essas foram as escalas em sustenido, tá bom? Vamos tentar agora fazer as de bemóis. As de bemóis, qual que é a diferença? Antes a gente fazia, nas escalas de sustenido, a gente fazia o ciclo de quinta. Contava de cinco em cinco. Essa escala de bemóis, a gente vai fazer uma pequena alteração aí. Para que dê certo a sequência, a primeira escala que tenha um bemóis, a segunda que tenha dois bemóis e assim por diante, a gente faz um ciclo de quarta, tá bom? Então, começando da escala de Dó maior, que é sem acidente nenhum, vamos fazê-la de novo. Essa escala de Dó maior, agora a gente conta quatro. Então, para onde a gente vai? Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Quatro. Então, a próxima escala é a única em bemóis que não vem em seguida de bemóis maior. Todas as escalas em bemóis, exceto o Fá que a gente executará agora, ela é a única que não possui o nome Fá bemóis maior. As outras todas vão possuir esse nome, bemóis maior, no final, tá? Então, essa é apenas Fá maior. Ela contém um bemóis. Vamos lá. Tudo bem. Agora a gente precisa achar a escala que tem dois bemóis. O que é que a gente faz? Conta novamente quatro. Fá, Sol, Lá, Si. Essa escala se chama Si maior? Não. Essa escala se chama Si bemóis maior. Vamos executá-la. Essa foi a escala de Si bemóis maior, com dois bemóis. Agora vamos para a escala que tem três bemóis. A gente conta Si, Dó, Ré, Mi, Si, Dó, Ré, Mi. A gente conta quatro, novamente. Então, a próxima escala, Mi bemó maior. Lembrando que o efeito do bemol é diminuir meio tom da nota, tá? O bemol tem essa função de diminuir meio tom. Então, a próxima escala, qual seria? Estamos em Mi. Contamos quatro, novamente. Mi, Fá, Sol, Lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Lá bemol maior, o nome dessa escala. Vai contando também quantos bemóis, quantos acidentes tem em cada escala, tá bom? Partindo para a próxima. Lá, Si, Dó, Ré. Ré bemol maior. Percebeu que tem bemol, bastante bemol aí, né? Próxima escala, qual que seria? Façamos as contas. Ré, Mi, Fá, Sol. Sol bemol maior. Você entendeu? Então, para todas as escalas que você for fazer, as maiores, você tem essa regrinha que eu escrevi aí em cima, do tom e semitom. E se você quer fazer ela em sequência, você se utiliza do ciclo de quintas para sustenido e do ciclo de quarta para bemóis. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria mostrar as escalas para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Construam as escalas através dessa regra que a gente deixou aí em cima. Escreve no papel mesmo. Desculpa. E vai aprendendo a construir cada escala também. Tá bom? A dica de hoje era essa. O vídeo de hoje era sobre escalas. Espero que você tenha aproveitado. Curta esse vídeo. Compartilha com seus amigos. E você que não é inscrito no canal, você está perdendo bastante dica. Se inscreva. Muito obrigado por ter assistido. Forte abraço. Bons estudos a todos. E você que não é inscrito no canal, você está perdendo bastante dica.